Veja neste sábado no AGU Brasil. A Advocacia Geral pede devolução de 119 milhões de reais aos cofres públicos a acusados por improbidade administrativa. A AGU evita que Banco Central seja obrigado a pagar indenização de 1 bilhão de reais. E uma entrevista no estúdio sobre a lei de mediação, que entra em vigor em 28 de dezembro. A AGU Brasil, neste sábado, às 11h30. A AGU Brasil, neste sábado, às 11h30.